O Zirene manda aqui ó, salve salve família, chamem o Marcos Polon pra incrementar esse assunto. Benê, com esse caso do Lázaro Serial Killer, mostra que o Estado é ineficiente pra defender os cidadãos? Porra, mas sem dúvida né. Primeiro Polon, grande abraço Marcos Polon, o cara tem feito um trabalho muito legal. Graças a Deus ele apareceu pra fazer o trabalho que eu fazia em Brasília e não tenho mais... Ah, tu não precisa mais ir né. Não preciso mais ir, entendeu? Sou muito grato a ele assim, entendeu? Já chamei ele pra casa, já dei churrasco, cerveja, obrigado. E esse cara, ele tem a mesma pegada que tu? A mesma pegada que eu, a mesma pegada que eu né. E ele tá fazendo um trabalho muito legal em Brasília, dia 9 agora vai ter, ele organizou aquela, uma manifestação que vai ter, já teve ano passado, juntou, acho que porra, sei lá, 10 mil pessoas, 20, foi muito grande. Né, só de atirador e tal, vai fazer esse ano de novo, vai ser dia 9 de julho, bem bacana. E eu acho que eu não vou tá lá porque dia 10 eu tenho que tá em Barreiras, na Bahia, já tinha um curso marcado lá há mais de 6 meses. E tu também não quer? Não, cara, não, não, pra isso iria, pra isso, não, eu não vou falar com o político, isso aí eu não quero mais mesmo, isso aí cansei. Mas pra esse tipo de coisa iria, sem problema nenhum, né, acho que é uma manifestação completamente válida, né. A questão do Lázaro, né, cara, Lázaro Barbosa ainda, tinha que ser Barbosa ainda, desgraça, Lazarento tinha que ser Barbosa o Lazarento, né, só pra ferrar o nome da família, né. E, cara, mas isso, agora falando sério, né, assim, cara, isso é extremamente exemplar, né. Os caras tão correndo atrás desse cara mó tempão já. Tempão, cara. Não, e detalhe, né, esse cara já foi preso por estupro, já foi preso por assassinato, já foi, ou ele fugiu, ou ele saiu, né, ou deixaram que saísse. E, cara, é absurdo, o cara é um psicopata, ele vai continuar matando, vai continuar estuprando, né, não tem, ele tem que estar preso. É o Lázaro? É o Lázaro. Ele estuprava as pessoas? Estuprava, estuprava. Cara, eu vi uma reportagem, eu participei hoje de manhã, às 5 horas da manhã, numa... Porra, 5 horas da manhã, tu é até sinistro mesmo. Cara, 1 hora da manhã eu tava gravando a sexta aula do curso de argumentação, 4 e meia eu acordei, dei entrevista ao vivo pra TV Bandeirantes, pra TV Bandeirantes, Jornal da Bunch, 5 horas da manhã, falando desse caso. Voltei um pouquinho mais pra cama, até 7 e meia, até 8 e meia, acordei, fui trabalhar na aula que eu tenho que dar amanhã, e vamos em frente, cara. Caralho! Brabo! Ainda chegou na hora aqui. E aí, não, então, mas esse caso do Lázaro, isso mostra exatamente o que a gente sempre falou, né, então assim, ó, porra, ele invadiu várias casas, né, matou uma família inteira, estuprou uma mulher, na outra, aliás, até foi engraçado, né, que teve uma reportagem, o cara falando assim, ah, porque teve uma casa que ele simplesmente entrou e pediu pra que a mulher fizesse comida pra ele e foi embora. Ok, só que o que eles não falaram é que ele fez a mulher fazer essa comida pelada, despida, ele fez ela ficar pelada e cozinhar pra ele, ou seja, numa humilhação suprema, né, então, pô, o cara é um psicopata. E aí, a casa que ele não conseguiu invadir foi qual? A que tinha um caseiro com uma espingarda. Meteu bala nele, meteu bala no caseiro, mas fugiu, e não entrou, e o caseiro e a mulher dele, sozinho no sítio, né, ou seja, uma arma mesmo, você acha que esse cara tem um super treinamento com a espingarda? É lógico que não, né, provavelmente espingarda de um tiro, provavelmente tava usando chumbo fino, que ele acertou, mas não resolveu a situação, né, isso mostra que é, né, que é eficiente sim, e que o Estado é ineficiente, é incapaz, né, não tem, eu, 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 eu sempre peço agora, são o que, ó, onze horas, sei lá. Onze horas. Onze horas, né, onze horas, então, pô, quem tá assistindo a gente agora, provavelmente tá em casa, né, e eu falo assim, porra, legal, se tu tá em casa agora, só para um segundinho, olha pra porta e fala assim, tem alguém arrombando a minha porta, o que que cê faz? Fudeu. Fudeu, cara, fudeu, cê vai... Eu pego uma faca. Uma faca, vai tomar tiro, entendeu? Vai ligar um nove zero. Se for um cara, até que dá, porque na hora que ele abrir a porta, dá pra dar uma sacada nele, mas se for mais de um, fudeu. Acabou. Se tiver arma, e se tiver, cara, tem uma porrada de, ou seja, cê tá lascado, não tem jeito, né, a gente não pode contar com a sorte, né, a gente não pode terceirizar a defesa daquilo que a gente mais ama, não tem jeito, porque, porra, ninguém vai amar mais a tua família do que você mesmo. Mesmo que ele seja um profissional designado pra isso, ele não vai, ele não vai amar a tua família do jeito que você ama, né, então nada mais óbvio que você se prepare. Quando você entende que você tá sozinho e que a polícia, no final das contas, chega pra recolher os cacos, né, ou como diz o policial americano pra preencher formulário, que cê fala com o policial americano e fala assim, ah, pô, a polícia não consegue chegar. A polícia chega pra preencher formulário, porque o crime já aconteceu, via de regresso, né, quando cê percebe isso, fala assim, cara, eu tenho que preparar. Não adianta eu contar com a sorte, né, não adianta eu imaginar que vai, pô, não, mas aí, cara, não existe. Ah, Benê, mas a segurança pública é pra isso. Não, a segurança pública não é pra isso, nunca foi. Nunca foi. A segurança pública é pra manter uma normalidade da sociedade e aplicação das leis. Isso não quer dizer proteção individual 24 horas por dia. É impossível. É impossível. É simplesmente impossível. Ainda mais num sítio, no meio do nada. É em qualquer ambiente, cara. Aqui, ó, no meio de São Paulo. Aqui a gente tem um caralhado privado ali, que vai dar o tiro que... É isso aí, segurança privada. Não, mas cê não pode ter segurança privada, cê tem que cobrar a segurança pública eficiente. Fala, então, filho da puta, então cê não pode ter convênio médico, vai pro SUS. Cê não pode ter escola particular pros filhos, vai pro colégio estadual. Não pode ter advogado próprio, pega os daquelé. Isso, pega só o advogado, o... como é que chama? O defensor público, né? Entendeu? Para, né?